Simbora de Moda Joguei a tarrafa na água, vejam só o que eu peguei Foi grande a minha surpresa, quase não acreditei Meu coração disparou quando a tarrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia rainha do fundo da água tirei Sete dias de semana com a sereia eu passei Seus carinhos, seus agrados eu confesso que eu gostei Beijo doce igual ao dela eu ainda não achei Meu mundo ficou vazio Sereia pulou no rio, pra onde fui eu não sei Eu fiquei ali parado sem saber o que falar Quis até pular na água pra sereia procurar O rio era muito fundo, eu não sabia nadar Tomei pia na garrafa Preparei minha garrafa pra de novo arreversar Joguei de novo a tarrafa numa grande agonia Só pra ver se a sereia novamente eu pegaria Só pra ver se a sereia novamente eu pegaria Quando puxei a tarrafa que susta apenas em mim Aumentou a minha mágoa Peguei foi o negro da água Credo em cruz Ave Maria Valeu! Abração, povo de Vereda Grande Quero mandar aqui um alusão A toda minha família Lá de Vereda Grande Minha esposa Débora Meus filhos, Lourenço e Sté Mandar um alusão aqui Pra também o meu tio Padrinho que tá aqui presente Nicolau É... É um prazer gente Participar dessa live Segunda live aqui Né? Das tradicionais festas aqui de Urucuia Mandar alusão Pra um grande parceiro Meu amigo E pra uma grande colega Lá de Vons Claro Amigo Melk Vânia É... Raimundo, Inete A galera aí Que tá marcando presença Pedão, Tia Cida É... Que tá nos assistindo nesse momento E todo o pessoal de Vereda Grande Muitos e muitos que Estão assistindo nós nesse momento Que bom Que live maravilhosa Gostaria também de mandar aqui Um grande abraço A minha namorada Parecida Que tá aqui Do lado aqui É... Ao meu pai Seu João E minha mãe Dona Isabel Dona Jaú Também o meu sogro E minha sogra Seu Né E Dona Marciana Quero mandar um abraço Pra um grande amigo meu Deime Arruda Lá no Mato Grosso do Sul É... Também pros parceiros aí Da Viola O Giovanni Alves É... O Zé Fernandes Queiroz Meus cunhados Meus primos Principalmente o Valdeir Tá lá Valdeir E um grande abraço pro Claudinho Queiroz Lá na Vereda Grande Sempre dando aquele apoio lá Atendendo muito bem a gente Muito obrigado Vamos de moda Se bora então Deus fez um mundo tão lindo Só belezas que rodeiam Colocando um lar no espaço Lua nova e lua cheia Desde o sol e a luz divina Que o mundo inteiro clareia O céu e estrelas pararam A lua e o sol caseiam Eu fez o mar azulado E o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu cabeça o dia meia Baixadão cheio de água Onde meu arroz gasteia Deus fez gachoeiras lindas Lá na serra serpenteia Vês papagaio que fala Passarada que gojeia Angara canta de bando Que a natureza ponteia Os catenheiros de pé Que no galho sapateia Deus soa-lindos Galalês de primeira vez Grandes pisam nos piqueiros, coitadinho desmodeia Quem trabalha não tem nada, enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo, quem não presta a piso odeia Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia Igrejas tão vazio, antigamente eram cheia O que é ruim tá aumentando, o que é bom ninguém semeia Ó meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenindo, pra gachicote correia Tem até mulher pelada, no lugar da santa ceia Só Deus pode dar o fim, no que o diabo desmodeia Valeu gente, um prazer, valeu muito bom Só quero agradecer a Deus E agradecer aqui ao meu parceiro Zé Domingo, né Por a gente tá fazendo aqui esse modão A todo povo vereda grande Um abraço, um abraço a todos mesmo, de verdade Então pessoal, gostaria de agradecer também Ao grande amigo Sidesio Violeiro Tá sempre aí dando aquele apoio, aquela moral pra gente E o meu grande amigo Rony Violeiro, da dupla Os Mineiros de Urucuia Grande parceiro, amigo e bom na viola pra caramba também Obrigado a todos, boa noite Obrigado a todos, boa noite Obrigado a todos, boa noite